Olá, este vídeo é algumas questões de saúde da mulher. Então, vamos fazer um quiz sobre a saúde da mulher. Eu sou Maria Joana, sou professora de obstetrícia. Então, vamos lá. Você sabe o que é a estática fetal? A, são movimentos que o feto realiza no canal do pós-parto. B, são movimentos, ou seja, o mecanismo de parto durante o período de dilatação e parto. C, são as fases do trabalho de parto. Então, vamos à alternativa certa? Alternativa B. Segunda questão. O quarto período clínico do parto, que é o período de Greenberg, você sabe definir o quarto período clínico do parto? Alternativa A. É o período que se inclui a primeira hora pós-parto, surge o globo de segurança de Pinar. Alternativa B. Nesse período, ocorre a desestabilização dos parâmetros vitais da puérpera. Alternativa C. Nesse período, percebe-se, através da palpação, um útero amolecido. Vamos à resposta? Alternativa A. Terceira questão. No puerpera imediato, ocorrem os fenômenos fisiológicos que promovem a hemostasia uterina. Quais são esses fenômenos no puerpera imediato? Alternativa A. Miotamponamento, as fibras musculares miometriais se contraem e clampeiam os vasos sanguíneos uterinos. Alternativa B. Ocorre a formação de trombos nos vasos sanguíneos uterinos. Alternativa C. Miotamponagem, trombotamponagem e a contratilidade uterina. Vamos à resposta? Alternativa C. Quarta questão. Mecanismo de parto são os movimentos que o feto realiza no canal do parto, durante o trabalho de parto e o parto. No mecanismo de parto, nós temos os tempos. Quais são eles? Alternativa A. Insinuação, descida, flexão, rotação interna, desprendimento do polo cefálico, rotação externa e desprendimento do polo pélvico. Alternativa D. Dilatação, expulsão e desprendimento da placenta. Alternativa C. Dilatação, expulsão fetal, descolamento da placenta e período de Greenberg. Vamos à resposta? Alternativa A. Quinta questão. O canal de parturição estende-se do útero à fenda vulvar, constituído por partes moles e pela cintura óssea. Sobre as partes moles, nós podemos citar. Alternativa A. Segmento inferior, sérvice, vagina e região vulvo perineal. Alternativa B. Pequena pélvica e pélvica maior. Alternativa C. Segmento da sérvice ou colo e diâmetros anteroposteriores. Vamos à resposta? Alternativa A. Sexta questão. A pélvice se constitui pelos ossos. Quais são os ossos da bacia ou pélvica? Alternativa A. Pélvica maior, sacro e fêmur. Alternativa B. Sacro, coques e os dois ilíacos. Alternativa C. Sacro, coques e dois números. Vamos à resposta? Alternativa A. Ou B. Alternativa D. O que é assinclitismo e sinclitismo? São movimentos que o feto realiza no canal do parto. O que são? São movimentos de lateralidade da cabeça fetal no momento da passagem pelo canal do parto. Alternativa B. O feto se movimenta, favorecendo a flexão durante o período de expulsão dos ombros. Alternativa C. Movimentos circulares no canal do parto, quando ocorre a dilatação total. Vamos à resposta? Alternativa A. Sobre a ausculta da frequência cardíaca fetal, quais são as causas que dificultam a ausculta cardíaca do feto? Alternativa A. Idade estacional precoce, obesidade materna e polidrâmico, que é o aumento do líquido amniótico. Alternativa B. Através do uso do sonar Doppler, não há dificuldade para auscultar a frequência cardíaca fetal. Alternativa C. Idade estacional precoce e adiantada, nos casos de pós-datismo. Vamos à resposta? Alternativa A. Décima questão. Sobre a manobra de Jacob Dublin, é uma manobra que é usada no terceiro período clínico do parto. Podemos dizer que sua finalidade é... Alternativa A. Retirar as membranas intraútero com a coragem. Alternativa B. Torcer suavemente a placenta expulsa, para que as membranas se desprendam integralmente. Alternativa C. Torcer suavemente a placenta, para que a hemorragia cesse imediatamente. Vamos à resposta? Alternativa B. Bom, aqui nós temos a bibliografia consultada, que são três livros básicos de obstetrícia, ginecologia e de obstetrícia fundamental. Então, é do Álvaro da Cunhada Bastos, o livro do Domingos Delasso e Antônio Guariento, e o livro de Jorge de Rezende. Então, nós temos esses três livros que eu consultei para fazer este quiz de saúde da mulher. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em meu canal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários logo abaixo. E muito obrigada!